Olá gente, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez, estou chegando. Chegando para mais uma mensagem do dia compartilhar com você, neste momento de reflexão. Nossa mensagem de hoje está maravilhosa e foi preparada com carinho para você. Antes, gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por tudo, pela esta maravilhosa manhã que Ele nos concede. Gratidão a você, meu irmão e minha irmã, onde você estiver. Nossa mensagem de hoje está magnífica. Escute, minha alma está em brisa. Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui, do que o que eu vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces. O primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que faltava poucos para acabar, começou a saboreá-los profundamente. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, em que os discutidos estatutos, regras, procedimentos e regulamentos internos, sabendo que nada irá acontecer, nada irá mudar. Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas, que apesar da idade cronológica não cresceram. Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas, que saibam rir dos erros, que não ficam inchadas com seus triunfos, que não se consideram eleitos antes do tempo, que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e que querem andar ao lado da verdade e da honestidade. O essencial é o que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que saibam tocar o coração das pessoas. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com um toque suave na alma. Sim, estou com pressa. Estou com pressa para viver, com intensidade, só o que a maturidade pode dar. Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu ainda tenho ou que venha ganhar. Tenho certeza que eles serão os mais requintados dos que já comi até agora. Meu objetivo é chegar ao fim satisfeito, em paz, com os meus entes queridos e com minha consciência. Nós temos duas vidas, e a segunda começa quando você percebe que você só tem uma. O segredo de viver feliz é não deixar-se abater pelas adversidades da vida. Não é para os otimistas, é para quem ousa crer, confiar e esperar em Cristo. Incontáveis vezes somos invadidos pelo desejo de desistir, mas o amor de Deus nos impulsiona rumo ao futuro e à vitória que a nós foi reservada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Instruí-vos para educar os filhos. O conhecimento é a base para agir com as necessárias habilidades para uma boa educação. Festejar a volta do filho pródigo provoca desajustes nos bons filhos. Ensine a humildade, a tolerância, a paciência, a benevolência, para que sejam luz na vida dos outros. Ensine que a inveja, a ciúme, a vingança, a ódio e a revolta são chagas que nos destroem a alma e levam às trevas. Com boa formação moral, os filhos bons aceitarão e perdoarão o retorno do filho perdido, do irmão que tinha ido embora, amando e o auxiliando. Só com o amor se reconstrói a família. Não guarde para si. Se possível, passe adiante. Esta é a nossa mensagem de hoje. Textos enviados pela Cláudia Regina, pelo Pastor Davi e também pelo Gilberto, pai do Cacau, com autoria a parte deste texto de Mário de Andrade. Uma bela reflexão que eu compartilho com você. Estamos na Costa TV, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no WhatsApp. Espero que você tenha um dia maravilhoso. E que sua alma, se não se encontrar neste momento, embrisa que você possa encontrar o mais rápido possível. E seja feliz. Gratidão a Deus, um excelente e abençoado dia para você. E até a próxima. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí